Olá amigos do canal Questiones, excelente noite a todos vocês. Hoje, mais um vídeo onde uma informação um tanto quanto preocupante acabou sendo divulgada e eu decidi trazer aqui pra vocês, onde Joe Biden visitará a Europa e dizem que ali até mesmo pode chegar a Ucrânia ou a Polônia ali e tal, essa semana. E com isso, a Rússia intensifica as ameaças ao mundo. Vamos ver aonde isso tudo vai parar, né? Deixa aquele like, comente esse vídeo que é importante. Se não é inscrito, convido a se inscrever aqui no canal, tá bom? Vamos lá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Matéria, a inteligência, né, a ucraniana publicou, tem um perfil, né, ó, defesa, lá da defesa ucraniana, que postou essa informação, ó. A Rússia pode intensificar a chantagem nuclear para atrapalhar a visita do presidente dos Estados Unidos à Europa. A Rússia está iniciando exercícios em larga escala de forças nucleares estratégicas na véspera da visita do presidente Joe Biden à Europa. Então, nós estamos vendo essa retórica nuclear se intensificar cada vez mais. Nós vimos que pessoas como o Antônio Guterres da ONU, vimos o Papa Francisco, Donald Trump, várias pessoas aí, políticos, né, famosos, alertando sobre o que pode acontecer nessa questão nuclear. E só vai se intensificando. Então, aqui, né, nós podemos traduzir a página aqui, ó. Ó, Rússia pode aumentar a chantagem nuclear para atrapalhar a visita do presidente dos Estados Unidos à Europa, ó. A Federação Russa está iniciando exercícios em larga escala de forças nucleares estratégicas na véspera da visita de Joe Biden à Europa. Atualmente, foi confirmada a preparação de componentes das forças nucleares estratégicas para o lançamento de mísseis balísticos, marítimos e terrestres, bem como mísseis de cruzeiro aéreo. Então, eles vão fazer esses lançamentos como um alerta de que estão dispostos a utilizar a força nuclear, né. Nós vimos que, eu trouxe até recentemente para vocês uma matéria mostrando que há 30 anos isso não acontecia. As forças nucleares da Rússia sendo colocadas em campo, vamos dizer assim. E agora elas já estão. E hoje vem essa informação de que os exercícios vão acontecer, ó. Como parte dos preparativos para os exercícios, foi realizada uma verificação do sistema de controle de combate centralizado das forças armadas russas, Monolith. Em particular, os canais de controle de combate foram verificados. As forças, em meio das forças nucleares estratégicas, foram transferidos para os mais altos níveis de prontidão de combate. A tripulação de um cruzador submarino de mísseis estratégicos recebeu uma ordem de combate para sair da área de lançamento. E prontidão de combate 24 horas foi mantido dessa questão nuclear. Um ponto de controle auxiliar do Comando de Aviação de Longo Alcance também foi implantado na base aérea de Tombov. Tais ações da liderança militar russa, em particular, são uma tentativa de impedir a visita de Joe Biden à Europa, marcado para 20 a 22 de fevereiro. Por meio de chantagem nuclear direta, enfraquecer o apoio internacional à Ucrânia, segundo aqui o próprio site da Ucrânia. Então veja, nós estamos vendo que estamos próximos do dia onde está sendo anunciado por muitos que vai ter o chamado ataque total da Rússia. Que vem acumulando mais tropas, dizem em torno de 500 mil homens, muitos aparatos militares, estão blindados, caças, muita coisa, na fronteira com a Ucrânia. E esse ataque total visaria tomar Kiev, tomar de uma vez a Ucrânia. Muitos especialistas estão dizendo que vai ser entre os dias agora 20 até 24 pode acontecer. Por quê? Dia 24 é o aniversário de um ano desta guerra e é onde Putin poderia tentar essa tomada. Bom, para você ver como que a coisa está aprofundando, Londres será transformada em pó. Quem disse isso? O principal propagandista de TV de Putin. E grita na televisão, queime no inferno, para a câmera enquanto reclama sobre a Ucrânia usando mísseis britânicos. Então eles estão reclamando muito dessa ajuda que está acontecendo. E que agora o Olaf Scholz da Alemanha, ele prometeu, ele pediu na verdade, para que os países que ainda tenham os blindados, que enviem imediatamente para a Ucrânia. Por quê? Prevendo essa invasão. E também o Reino Unido, o Sunak, o primeiro-ministro britânico, ele prometeu agora armas de longo alcance, mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Isto seria mais do que a linha vermelha que o Putin falou que eles ultrapassariam. Por quê? Isso dá à Ucrânia o poder de atacar o território russo com mais facilidade. De longe, acertar lá o território russo. É por isso que eles estão gritando na TV isso aqui. O principal propagandista de TV, de Vladimir Putin, pediu que Londres seja virada em pó. Depois que relatos disseram que a Ucrânia estava preparada para usar mísseis britânicos para atacar a Crimeia. O último discurso contra o Reino Unido foi apresentado em um programa noturno no canal Rússia 1. Apresentado pelo propagandista-chefe Vladimir Soloviov. Um dos analistas dele supostamente citou uma reportagem da mídia britânica sobre a possibilidade do governo britânico fornecer a Kiev mísseis antinavio Harpon ou mísseis Terra-Aar, o Storm Shadow. A imprensa britânica está dizendo, vamos dar um inferno com eles. Aparentemente disseram os analistas, vamos dar um inferno a eles. Eles somos nós, a Rússia, disse o propagandista. A Ucrânia poderia usar esse armamento para atacar profundamente a Crimeia ocupada pela Rússia. O que poderia ser uma grande escalada no conflito. Então eles estão falando abertamente sobre isso contra o Reino Unido, muito forte, por causa dessa ajuda. E esse cara aqui, ele vem dando essas declarações, como ele falou sobre o tsunami radioativo que eles poderiam gerar através do submarino nuclear que eles possuem contra o Reino Unido. E que varreriam eles do mapa. Então essas retóricas fortes de ameaças que estão ficando cada vez mais comuns e se aprofundando. Bom, então esse assunto aqui principal do vídeo. E para a gente finalizar, quem dá as caras de novo? Coreia do Norte ameaça uma resposta sem precedentes aos exercícios militares planejados dos Estados Unidos e a Coreia do Sul. Então Coreia do Norte vem se armando até os dentes, é aliado de China, de Rússia, de Irã, né? E Vila e Mestre vem fazendo lançamentos. Aí o Japão, Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos, se preparam, fazem exercícios, estão se armando e eles reclamam, né? E aí eles ameaçam também com essas palavras pomposas, né? Vamos aniquilar, vamos isso e aquilo, Kim Jong-un. Quanto o povo dele, faminto, né? Tá lá sendo destruído há tanto tempo. Ele tá bem gordinho, né? Porque ele tem de tudo bom e do melhor. Aí ele fica ameaçando o mundo, ó. Coreia do Norte ameaçou uma resposta sem precedentes. Depois que a Coreia do Sul anunciou uma série de exercícios militares com os Estados Unidos. O Estado autoritário interrompeu os testes de armas de lançamento de seu míssel de curto alcance em 1º de janeiro, embora tenha lançado mais de 70 mísseis em 2022. Um número recorde. O alerta sugere que os testes do Norte podem ser retomados em breve durante o treinamento militar de seus rivais, que ocorre em resposta às crescentes ameaças nucleares da Coreia do Norte, que é visto como um ensaio de invasão, né? Então, eles disseram assim, ó. Caso os Estados Unidos e a Coreia do Sul ponham em prática seu plano já anunciado de exercícios militares, com a justa apreensão e razão, considero como preparativos para uma guerra de agressão. Eles enfrentarão contrações fortes e persistentes sem precedentes, disse o Kim Jong-un em um comunicado lá que ele fez, né? Inclusive, nós temos um vídeo muito bom sobre a Coreia do Norte. Se você quer entender como é ali essa ditadura, gente, é um negócio assim que você fala, como que o cara consegue viver com um negócio desse, né? É... onde o Kim Jong-un tem tudo, quem mora ali em Pyongyang, né? Suas marionetes que mantém o sistema, tem algumas coisas melhores, né? E a Coreia do Norte afundada na miséria, onde o povo passa a necessidade. Esse vídeo tá no canal Exploradores da Mente, tem link aqui na descrição, você vê lá. Foi um vídeo muito bem elaborado que fizemos, contando pra você o que acontece ali na Coreia do Norte. Aconselho você ver, porque a liberdade, pessoal, nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Sempre tem autoritários por aí querendo tirar a liberdade de um povo. Então, nós precisamos aprender olhando também pros outros, tá certo? Bom, deixa a sua opinião aí. Isso faz parte do contexto guerras e rumores de guerras que estão se aprofundando cada vez mais. Mas nós sabemos que tudo isso faz parte das profecias que estão se cumprindo. Dê o seu like, se inscreva no canal, no nosso Facebook. Clica pra seguir a página aí pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe, forte abraço e até a próxima. Eu sou o Renato Barros, sejam bem-vindos ao Canal Questões.